Música Neste caso aqui no bairro da Liberdade há o problema da falta de condições dos depósitos de não haver células climatizadas, as infiltrações que são cada vez mais, tem vindo a ocorrer cada vez mais casos e isso põe em risco a documentação. Neste momento as condições são realmente muito graves para a manutenção e a preservação do espólio que o arquivo detém, que tem à sua guarda e que é valiosíssimo. Música A sala de leitura é absolutamente exígua, podem receber 12 pessoas de manhã, 12 pessoas à tarde, num arquivo que é o segundo arquivo mais importante do país, quase que dá vontade de rir. A entrada é tudo pequenino, muito condicionado, não tem nenhuma instalação digna, digna. E estas instituições culturais têm que ter instalações dignas. As pessoas quando vão a elas têm que perceber que não foram um cochicho, mas que foram uma instituição cultural que guarda oito, nove séculos de documentação. A veração da cultura gastou 3 milhões de euros na recuperação das torres do Alta Era, na sua reconversão para o arquivo. Assim que vieram as primeiras chuvas, choveu lá dentro também. Felizmente, os documentos e não tinham sido transferidos para lá, o que evitou uma desgraça e perda documental. Mas deve fazer refletir sobre esta estratégia falhada. Do que a cidade precisa é de um arquivo único, centralizado, com todos os meios profissionais e técnicos necessários para o arquivo histórico de Lisboa e a nossa história serem preservados e tratados para gerações futuras. Este só começou a revelar problemas ao fim de mais ou menos 3, 4 anos de nós aqui estarmos. Aquele não tem lá ninguém e já revela estes problemas. Portanto, todos os prognósticos são muito graves. E isto depois também tem influência no próprio funcionamento dos trabalhadores, documentação doente, que também traz patologias para os próprios funcionários. Portanto, nada disto é saudável e, portanto, travar esta ida para o Alteiro é importantíssimo pensar, de facto, numa solução definitiva. A Câmara, para aquilo que eu ouvi, tem dinheiro. E, seja como for, há muitas condições. Isto tinha que ser um polo cultural, porque a Papo de Lisboa é a capital do país. É quase que vergonhoso dizer, quando se pergunta, trabalha no Arquivo Municipal de Lisboa, assim, é onde? Nas garagens do Barro da Liberdade. Sim, onde se guarda a memória. Onde se guarda a memória. Onde se guarda a memória.